6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje uma imagem impressionante foi registrada na região do Vale do Mucuri. Um motociclista em alta velocidade atingiu a lateral de um carro de passeio. A vítima foi arremessada a mais de 200 metros e morreu no local. Uma manobra em uma moto bastante potente. Vamos repercutir esse acidente gravíssimo no Vale do Mucuri. Muitos acidentes na região leste. Um carro caiu em uma canaleta às margens da BR-116. Dois casos graves na região de Aimorés. Em um deles, um homem de 28 anos morreu depois de perder o controle da direção e capotar o veículo na BR-474. E a chuva forte que atingiu a região do Vale do Aço e uma estrada bloqueada por causa de um atoleiro. A terra de uma encosta rolou e carros ficaram agarrados na lama. Eu te conto onde foi agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record.